Uma campanha de arrecadação de agasalhos está sendo realizada para ajudar crianças carentes em Sorocaba. Aliás, são alunos de uma escola. Tudo começou na biblioteca quando uma funcionária notou que em plena frente fria, teve uma época que fez frio adoidado aí, não é? Muitos alunos estavam precisando de roupas e sapatos. Aliás, estavam indo ao colégio sem sapatos adequados para suportar o frio. E aí a campanha começou. É notícia boa, manda pro ar. Entre tantos livros, a Tereza percebeu uma história real. Ela, que está acostumada a mergulhar em contos de ficção, se deparou com uma realidade que precisava ser anunciada. Crianças que estão sofrendo com frio. Pés descobertos, roupas improvisadas. Foi assim que a professora e bibliotecária encontrou muitos alunos e deu origem a um ato de amor e solidariedade. Tinha muitas crianças vindo com um agasalho ou blusinha muito fininha. Até teve uma mãe que parou quando entregou o filho dela aqui dentro da escola. Ela falou, ah, eu só tenho essa blusinha pro meu filho, com quem dizer, né? Por favor, ajude, né? Arrume uma blusa pro meu filho, né? E aí me sensibilizou. Depois de toda essa sensibilidade e amor ao próximo, a Tereza encontrou um desafio. Como ajudar esses alunos e essas famílias? Foi aí que ela pediu o auxílio de uma amiga, que também se sensibilizou e iniciou uma campanha nas redes sociais e com comerciantes da região para arrecadação de agasalhos. E essa amiga é a Paula. Ela vem toda semana aqui nessa loja automotiva, que virou um ponto de coleta e recolhe as doações e encaminha para a escola. Afinal, quem sente frio não pode esperar. É só você se posicionar e se colocar na situação do outro. Uma criança com chinelinho, né? Passando frio. Não, tem que fazer alguma coisa. É uma parceria do bem entre a Paula e o Fábio, que é um dos proprietários da loja. Ela fez o convite para que ele ajudasse a fortalecer essa iniciativa, disponibilizando o espaço para que as pessoas venham depositar as doações. E ele aceitou. Primeira vez que eu entro numa campanha dessa, tudo e estou gostando. Estou vendo que está dando resultado aí para ajudar o povo. Cerca de 200 peças foram recebidas. E no cantinho das doações, sempre vai chegando mais coisa. Sapatos, roupas... Segundo a diretora da escola, a ideia está dando tão certo que a expectativa é de implantar um projeto para que atitudes como essa se tornem rotina. A gente está pensando em não deixar como campanha, a gente deixar como projeto. Então, assim, que dure o ano todo, todos os anos, que seja uma coisa comum e rotineira na escola. Quem ajuda acaba sendo o maior beneficiado. O prazer da solidariedade preenche os corações. Nós viemos aqui, neste mundo, acho que é para um ajudar o outro. A minha missão, eu tenho certeza que está sendo bem cumprida. E se todo mundo fizer um pouquinho de si para o outro, não vai faltar nada para ninguém. Isso mesmo, esse é o exemplo que deve ficar realmente marcado. Se todo mundo ajudar, o próximo vai ter para todo mundo. Seja agasalho, seja comida, o que for. Faça a sua parte. Doe o que você puder, sempre que puder, tá bom? Aliás, as doações podem ser feitas na Avenida General Carneiro 377 em Sorocaba. E parabéns a todos os envolvidos nesta reportagem, neste lindo projeto, tá certo?